Olá, o programa Agente em Destaque da TV Câmara Jacarei conversa hoje com o bailarino Tiago Ferreira. Muito obrigado pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, eu. Boa tarde. Vamos começar a nossa conversa um pouquinho sobre a sua infância. Você é nascido em Jacarei, né? Sim, sou natural de Jacarei. Que bairro que você cresceu? Conta um pouquinho da sua história. Bom, eu nasci aqui em Jacarei, cresci no Jardim Maria Amélia, ali divisa Jardim Bela Vista, centro e tudo mais, bem na divisa mesmo. Então, nasci ali no ano de 1989. Então, em 1989 eu nasci, estou aqui, fiquei no bairro, acho que mais ou menos uns 20, 24, 23 anos ali no bairro. Depois meus pais mudaram para o centro da cidade. Me mudei junto com eles. Hoje eu moro sozinho, também no centro da cidade aqui em Jacarei, mas vivo aqui há 34 anos. Os seus pais fazem o que de profissão? Meu pai hoje é aposentado, mas meu pai trabalhou muito tempo de técnico de manutenção na parte de elétrica, na antiga Votorantim, VCP aqui em Jacarei mesmo. E minha mãe é professora. Professora aqui na cidade também? Isso, aqui também. Você tem irmãos? Tenho, tenho mais um irmão. Um irmão? Isso. Como é que a história da dança começa para você? Como é que isso funcionou na sua vida? Eu tive interesse pela dança desde pequeno, desde sempre. Eu sempre tive vontade de dançar, sempre fui uma criança muito alegre. Tive bastante desenvoltura para trabalhar isso, tanto em casa quanto na escola e tudo mais. Então, pequenas apresentações na escola, festa junina, dia dos pais. Eu sempre gostei muito dessa parte de produzir, apresentar, montar alguma coisa, elaborar. E aos sete anos de idade, mais ou menos, eu consegui fazer minha primeira aula de dança. Porque de tanto eu convencer meu pai e minha mãe a ficar em cima e querer fazer aula de dança e tal, eu consegui que eles me levassem na prefeitura aqui em Jacarei. Tinha alguns projetos de aula de dança para criança, então tinha várias modalidades e tudo mais. Eu não consegui fazer o balé desde pequeno, mas eu consegui entrar na dança de rua com sete anos. Acho que talvez também por ser menino, preconceito da época e tudo mais. Então, eu gostaria muito de ter começado com o balé. E eu pedia muito, mas acredito que pelo preconceito da sociedade, era muito difícil naquela época. Só tinha academias particulares essa modalidade. Eu não consegui iniciar com o balé. Mas dei início aos meus estudos com sete anos de idade na dança de rua, aqui mesmo na prefeitura, num projeto da Secretaria de Esportes. E se for querer o balé desde o começo? Mas por que? Você assistia na televisão? De onde que você tirou essa referência? Bom, eu sempre gostei muito de dança, como eu disse. Então, assim, abertura das Olimpíadas, Criança Esperança, que a gente assiste na televisão e tudo mais. Encontros de show de artista que a gente vê na televisão. Sempre tinha bailarinos ali dançando. Então, eu sempre gostava e assistia aquilo e via, né? Aos domingos você via lá o El Tchan dançando na televisão. Então, você lá copiava a coreografia. Então, assim, eu acredito que aquilo me estimulava a querer dançar. O balé clássico eu vi na televisão quando eu era criança. Não lembro agora qual era o programa exatamente. Mas eu lembro que eu cheguei a ver e comentei, nossa, eu quero muito fazer isso. E aí eu lembro que meu pai meio que me podou ali naquele momento. Falou, não, imagina, não vai fazer balé clássico. Imagina, você é menino, não vai fazer balé. Tal, não sei o quê. Mas, assim, aos poucos eu fui colocando a dança na minha vida e eles foram entendendo que isso fazia parte de mim. E aí eu fui crescendo aos pouquinhos. Mas o balé clássico foi isso. Eu vi na televisão e me interessei. Falei, nossa, é isso que eu quero pra minha vida. E a partir daí, começa com dança de rua. Daí você fica quantos anos na dança de rua? Bom, eu iniciei o projeto na prefeitura de dança de rua com meus sete anos. Fiquei ali oito, nove, até os dez, onze anos de idade ali na projeto da prefeitura. Eu era uma criança muito ativa. Nessa fase de transição dos sete até os onze anos, eu tive um problema hormonal. Aquela fase que a criança estica, engorda, emagrece, não sei o quê. Homem-mundo de voz também. Isso, homem-mundo de voz. É muito difícil pra criança, porque a criança fica fenha, né? E aí eu, devido à recomendação médica, eu tinha que fazer muita atividade física. Mas eu era uma criança sadia, então eu fazia bastante atividade física. Então eu fazia dança, natação, futebol. Fazia tudo ao mesmo tempo, três, quatro vezes por semana. Eu era uma criança totalmente ativa. Pra justamente emagrecer e poder suprir esse problema hormonal que eu tinha. Porque eu tinha que eliminar os hormônios e tal. Tava difícil ali. E aí, com os meus onze anos, a minha mãe deu uma pausa. Porque eu tava me dedicando muito à dança. E ela falava, não, você precisa se dedicar aos estudos e tudo mais. E aí eu parei aos onze, voltei aos treze anos de idade. Fazendo aula com um grupo independente aqui da cidade. Que na época chamava Domínio. Era um grupo de dança livre. Então a gente fazia um pouco de aula de jazz, um pouco de aula de dança de rua. E misturava tudo ali. Aprendia um pouco de técnica. E dançava. Era na escola que eu estudava. Então tinha amigos meus ali que faziam parte do grupo. E aí eu continuei estudando. Aí com os meus quinze anos de idade. Eu comecei a fazer jazz na prefeitura. No mesmo projeto da prefeitura que tinha. Comecei a fazer aula de jazz. E aí surgiu a oportunidade de eu ganhar uma bolsa. Num projeto que era dentro de um colégio particular aqui. Que era o antigo colégio Mara Imaculada. Que tinha a Simone Capusca aqui de Jacareí. Que hoje em dia tem o Espaço de Arte Simone Capus. Que cedeu uma bolsa de estudos pra mim. E pra um amigo meu que hoje é meu sócio. E aí eu comecei a fazer aula de jazz com ela também. Então eu fazia aula na prefeitura de jazz. E aula com ela. E devido às aulas de jazz. Houve-se a necessidade de fazer as aulas de balé clássico. Pra melhorar a técnica. Porque um bailarino não cresce se não aprende o balé clássico. E é como se fosse o português pra vida. Então a gente tem que aprender o básico. E houve essa necessidade. Pedindo pro meu pai e minha mãe. Eles não deixavam. Assistiam e tudo mais. E aí eu comecei a fazer aula meio que escondido de balé clássico. É mesmo? Então eu ia pro jazz. Fazia a aula antes. E tava tudo certo. Ia pra minha aula. E eles não sabiam muito disso. Aos poucos eles foram descobrindo que eu tava fazendo aula de balé clássico. E aí foram entendendo que eu precisava daquilo e tudo mais. E começaram a prestigiar de outra forma. Mas aí deu certo. Eu consegui dar caminho aos estudos e tal. E eu sempre gostei muito da parte técnica. Então assim. O balé clássico pra mim quando ele veio pra minha vida. Ele veio assim pra suprir uma vontade muito grande que eu tinha de aprender. E o meu corpo se desenvolvia muito bem naquilo. E eu tinha uma aptidão mesmo sem ter feito muita aula pra aquilo. Acho que talvez porque eu assistia muito. Eu gostava muito. Procurava vídeo na internet, YouTube e tal. E estudava de uma forma assim de olhar. De ver, né? Então eu... Desde então eu não parei mais. Continuei estudando. A Simone abriu academia aqui na cidade. Eu estava junto com ela. Eu saí da prefeitura e continuei só nas aulas na academia da Simone mesmo estudando. Mantendo ali os estudos de jazz, de balé. Até que eu me formei em 2006, eu acho isso mesmo. 2006 ou 2007? Me formei no jazz, lá na academia da Simone Capuzzi. E em 2008 o meu sócio abriu um espaço pra ele. Hoje o meu sócio abriu um espaço de dança pra ele. Eu comecei a dar aula junto com ele. Então ele me contratou pra trabalhar junto com ele. E eu fui pra São José estudar mais a fundo balé clássico. Pela necessidade de procurar uma academia pra formação e tudo mais. Eu fui pra São José dos Campos. E lá eu fiquei... Até hoje eu faço aula lá, né? Ao final de semana eu faço aula em São José dos Campos pra manutenção. Então fui pra São José dos Campos estudar balé clássico. Onde eu iniciei meus estudos no balé Brasil. Ali no bosque dos eucaliptos em São José. E depois eu dei continuidade aos estudos no balé Naraújo. Onde eu me formei em balé clássico em 2018. E até então continuo lá até hoje. Estudando balé clássico. As diferenças entre... Pra quem tá vendo, eu também sou leigo disso. As diferenças entre o jazz e o balé. Quais são os principais? Bom, o balé clássico o próprio nome já diz, né? Ele é clássico. Então ele é uma coisa que ele vem desde a antiguidade, né? Desde quando criou-se a metodologia e tudo mais. Ele vem assim evoluindo, mas ele continua com aquela regra clássica. Então ele trabalha a postura, a flexibilidade, as principais posturas do nosso corpo. A técnica para todas as outras danças. Ele auxilia na parte coordenativa, fortalecimento muscular, ritmo, base de força. Então assim, o balé clássico eu costumo dizer que ele é a base pra você dançar todo o restante do bolo. Todo o restante de modalidades que pode te oferecer a vida. Então ele é a essência de tudo. O jazz, ele vem ali com o pé no balé clássico porque ele teve seu auge mesmo com bailarinos que faziam balé clássico. Então o jazz mesmo, ele surgiu na África, né? E aí ele veio se disseminando aí pelo mundo e tudo mais, com as imigrações e tal dos países, a mistura dos escravos e tal. Mas ele teve um grande auge nos Estados Unidos quando se juntou a técnica do balé clássico com o que as pessoas faziam na periferia. Que era a dança solta e tudo mais, uma dança meio que urbana. Um improviso também. Um improviso e tudo mais. E aí criou-se essa modalidade misturando um pouco de sapateado, uma técnica de sapateado com a técnica do balé clássico que difundiu-se e hoje a gente trabalha como jazz. Então assim, ele é uma modalidade mais solta onde a gente trabalha um pouco fora do eixo, diferente do balé clássico que a gente trabalha com o corpo todo em cima do eixo. O jazz a gente trabalha bastante com o corpo fora do eixo nas oposições. E também tem os movimentos sincopados, nos contratempos e tudo mais. Quer dizer, para uma criança que quer aprender o balé, você recomenda começar pelo jazz ou pode ir direto para o balé? Como é que isso se ajeita melhor? Eu diria o contrário. Quem quer aprender o jazz, eu recomendo que comece pelo balé clássico. Para adquirir uma técnica pequena, para depois ir para a aula de jazz. Ah, mas tem a criança que não gosta do balé clássico. Sempre tem isso, né? Então assim, a gente até tenta suprir a técnica do balé clássico na aula de jazz, que é uma outra técnica. Mas se a criança faz balé clássico, se torna mais fácil. Tanto para a criança, quanto para o professor trabalhar a técnica jazzística dentro daquele corpo, que já tem uma técnica clássica. Você vai desconstruir aquilo de uma outra forma. Então facilita bastante para a criança que já tem uma noção clássica quando ela vai para o jazz. É meio caminho andado. Agora, quando ela não tem noção nenhuma e vem para o jazz, a gente também faz o nosso trabalho porque, afinal de contas, a gente ama o que a gente faz. Então, não tem como. A gente aceita aquela criança também que não gosta do balé clássico. E uma hora ela vai entender que é necessário para ela uma técnica. Ela vai precisar fazer. E aí ela vai acabar entrando numa sala de clássico. Não tem como. Você falou quando você começou a fazer jazz, o balé também, o jazz, que havia muito preconceito ainda, que seus pais podavam porque não queriam. E era coisa para a mulher só fazer. Sim. O que você passou? Você sofreu o tipo de preconceito por ser, talvez, o único menino na sala fazendo dança. Como é que isso foi para você? Bom, eu costumo dizer que eu sempre fui uma pessoa, assim, muito tranquila e muito entendida. E eu acredito que para você fazer aula de jazz, né, que é uma modalidade bem extravagante, bem exagerada, você tem que ser uma pessoa muito entendida de quem é você. Você tem que ter uma personalidade muito forte. Então, assim, eu desde sempre fui uma pessoa com personalidade forte. Então, assim, eu nunca liguei muito para as brincadeiras, as piadinhas e tudo mais. Sofri, na minha época, não chamava de bullying, né? As pessoas zoavam mesmo. Então, assim, era uma coisa normal, né? Então, assim, hoje em dia que o pessoal colocou esse nome de bullying. Mas, assim, na minha época, sofri piadas e tudo mais, mas eu nunca liguei para isso. Então, assim, eu fazia natação, eu fazia dança, eu fazia futebol e eu ia para todas as modalidades. E todo mundo me conhecia. Ah, lá vem o bailarino. Chegou o bailarino. Só porque eu dançava jazz, eu dançava nas apresentações, final de ano. O pessoal ia assistir as apresentações da Secretaria de Esportes, show de ginástica. Quando você me via lá dançando, ah, lá chegou o bailarino. Então, todo mundo já me conhecia como bailarino. Isso em qualquer lugar. Na escola, na igreja, na rua. Então, assim, eu nunca tive problema quanto a isso. Mas, assim, a sociedade em si era, naquela época, eu acredito que tinha a cabeça mais fechada do que hoje. Hoje ainda tem um pouco de preconceito entre o menino fazer aula de black clássico, né? Ah, ele vai fazer black clássico, tudo mais. Mas, antigamente, eu acredito que era mais forte isso. Então, assim, eu acredito que eu sofri um pouco, mas nada que eu não superei. Hoje em dia, eu tô aí, dou aula pra várias pessoas, né? Tenho meu estúdio. Então, assim, eu acredito que talvez o que eu sofri lá atrás me deu forças pra hoje chegar onde eu cheguei. Talvez se eu não tivesse sofrido, eu acho que teria sido muito fácil. Então, eu acho que eu não teria dado valor a muitas coisas. E hoje em dia, eu acredito que tudo que eu sofri me fez a pessoa que eu sou hoje. Talvez até pelo pensamento dos seus pais em querer te podar, entre aspas, pra não ver, querer ver o filho sofrer por algum motivo de preconceito também. Sim, com certeza. É aquela coisa, o pai não quer ver o filho sofrer. Então, assim, eu não culpo meus pais. Eu acredito que era uma questão de época mesmo, né? Hoje em dia, meu pai e minha mãe são os primeiros a irem no espetáculo, sentar lá na fileira, pedir, ah, filho, me dá o ingresso que eu quero ir lá assistir vocês, tal. Então, assim, eles aplaudem de mão cheia, ficam de pé, agradecem. Minha mãe ficou super feliz esse ano que eu fui ganhar a bolsa pra ir pros Estados Unidos. estudar. Então, assim, eles veem que não tinha como, eles podiam fazer o que eles quisessem, que a dança tava ali na minha vida o tempo todo, dizendo, não, ele vai dançar e ele veio ao mundo pra isso. Então, assim, eles entendem onde que é essa minha profissão, porque muitas vezes as pessoas olham você e falam assim, ah, você é bailarino, você dá aula de dança, e qual é a sua profissão? E as pessoas perguntam, qual é a sua profissão? Ah, mas você só dá aula? Não, eu sou bailarina, essa é a minha profissão. Sou empresário, eu tenho uma academia. E as pessoas não entendem essa parte que você vive disso, você vive da sua arte. Então, assim, até você condicionar isso pras pessoas é complicado. Hoje em dia, meus pais acreditam que valorizam muito a pessoa que eu sou pelo que eu estudei e eu corri atrás pra ter e pra conquistar. E hoje, você falou que hoje diminuiu bastante esse preconceito. Sim. Mas ainda existe? Ainda vai um pai levar o filho lá, assim, olhando meio torto, não sabe o meio que vai encontrar ali? Sim. Às vezes eu tô lá dando a minha aula, né? Então, chega um pai lá na secretaria com um menino, e primeiramente eles perguntam, qual é a modalidade que eu tenho pra ele? Aí, né, é o praxo da secretária, né? Ela tá treinada pra isso. Ela vai passar todas as modalidades que nós temos pra aquela idade. Inclusive o balé clássico. Aí o pai, ah, não, mas eu queria uma coisa mais pra menino, não sei o quê. Ou a mãe já fala, ah, mas não tem nada mais pra menino. Aí a gente indica, mas às vezes a criança tem talento, né, pra aquilo. Ou, né, a gente vê uma aptidão ali e a gente convida a criança a fazer. Às vezes o pai e a mãe autorizam, às vezes não. E tá tudo bem, né? É uma questão de, né, eles são o tutor da criança, eles que resolvem. Mas, assim, às vezes a gente vê talento, a gente tenta chamar, porque eu acredito que quando a gente vê o talento logo cedo, é mais fácil do bailarino explodir no auge da carreira e tudo mais. Ou ir pra outras áreas, conhecer países e tudo mais. Porque aqui no Brasil a gente tem bastante investimento hoje, né, na cultura, na arte e tudo mais, mas não é tão grande quando ela é fora. Então, assim, se a gente pega uma criança com um talento desde pequeno, pra levar essa criança pra fora, pra ela poder explodir, ser um grande bailarino, é muito mais fácil do que depois de adulto, né? Dá muito mais trabalho depois de adulto. Então, assim, o preconceito existe ainda, mas eu acredito que hoje em dia é um pouco menor. Eu tenho pais que chegam com seus filhos na academia e é super tranquilo, não, ele vai fazer balé clássico, ele quer balé, vive dançando, só assiste isso na televisão. Então, assim, já tem a consciência de que a criança gosta daquilo, e não importa o que vão falar, o que vão dizer, ele gosta daquilo e é praquilo que eles estão levando lá. E tem pais que já procuram modalidades mais masculinas e tá tudo bem. A gente também tem que entender, né, o lado A e o lado B, né? Vivemos numa sociedade, né, democracia. Tá certo, a gente vai fazer uma rápida pausa aqui no nosso programa. O Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já!